Olá, pessoal! Meu nome é Franci e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um barrado aqui pra vocês. Já aproveita e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, porque isso apoia bastante o canal, tá? Deixa teu like, comenta aí o que tu achou do modelo, de onde tu tá assistindo, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, ou até mesmo no Facebook pros teus amigos. E agora, bora pra aula! Vou começar aqui pelo lado direito do tecido, tá? Do meu paninho. E pro modelinho de barrado de hoje, o número de caseados tem que ser ímpar, tá? Então, eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui, tu pode fazer um furinho no tecido, como eu fiz, e fazer um ponto baixo pra fixar, ou tu pode fazer só uma correntinha, tá? Aí, faço duas correntinhas de novo, venho no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo a distância necessária aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo a distância necessária e faço um ponto baixo alongado. E sigo assim, tá? Por toda a lateral e em volta do paninho. Se tu tem dúvidas pra fazer o caseado, aqui na descrição do vídeo tem uma aula que eu ensino detalhadamente o caseado. E dentro aqui do meu canal, vocês podem ir na pasta playlists e na playlist que diz barrado pra iniciante, tem vários ali pontinhos pra quem tá começando e quer de forma detalhada, tá? Pra ficar mais fácil pra entender. Então, eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, concluindo, venho mostrar nossa primeira carreira. Finalizando a carreira, ó, eu venho no meu ponto baixo alongado, que eu iniciei e faço um ponto baixíssimo aqui pra emendar, tá? Aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meu canto pra começar a trabalhar com o meu barrado, tá? Com a primeira carreira. Vou fazer o ponto baixíssimo ou até a terceira correntinha ou até o ponto baixo que eu tenho fixo aqui. Tá? Fiz isso aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas pra ser o meu espaço. Então, eu laço a linha na agulha, pulo duas correntinhas aqui, ó, da carreira de base. Sobre o ponto baixo alongado, eu faço um ponto alto. Aí, a gente vai trabalhar com o nosso ponto tijolinho, tá? Na próxima carreira, já vai dar pra entender melhor. Laço a linha, venho dentro, ó, desse intervalo e faço dois pontos altos. Um, Dois E faço um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto baixo alongado, faço um ponto alto. Aí, já faço outro bloquinho de quatro pontos altos, tá? Faço dois pontos altos dentro do intervalo. Um, Dois E um sobre o ponto baixo alongado. Tá? A gente vai intercalando assim, ó, um caseado vai ser um intervalo com duas correntinhas, um caseado vai ser repleto de pontos altos, tá? Aí, a gente segue assim até o final da carreira. Como eu iniciei com o intervalo, ela, consequentemente, vai terminar em intervalo também. Finalizando a carreira, gente, ó, vai terminar com o intervalo, como eu mencionei. Então, eu laço a linha, pulo dois pontinhos, no terceiro eu faço um ponto alto. Aí, eu viro o meu trabalho e agora eu vou mudar a posição dos bloquinhos de pontos altos e intervalo pra dar aquele efeito do tijolinho que eu mencionei no início, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha, dentro do intervalo eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, vou fazer um ponto alto aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos da carreira base, aqui, ó, no próximo, faço um ponto alto e começo o próximo bloquinho de pontos altos. No intervalo, tá? Então, eu faço dois pontos altos aqui dentro. Um, dois, e um sobre o ponto alto. Aí, vai ser, vai ter sempre um intervalo sobre o bloquinho de pontos altos dessa maneira e pontos altos no intervalo, tá? Então, eu faço mais duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos da carreira base, no terceiro faço um ponto alto e começo ali os quatro pontos altos de novo, tá? Como eu iniciei com pontos altos, né, e a gente tem um intervalo aqui no início, a gente vai terminar com os quatro pontos altos também na nossa carreira, tá? Vou seguir assim e já volto. Chegando ao final de mais uma carreira, como eu mencionei, a gente vai terminar com pontos altos. Então, eu faço dois pontos altos aqui dentro, ó, do meu intervalo, meu último intervalo. E o último ponto alto, eu vou fazer dentro de uma das correntinhas aqui, tá? Pode ser na terceira ou na segunda, contando de baixo pra cima, pra ficar bem retinho aqui na lateral, ó, dessa forma, tá? Fiz isso, viro o meu trabalho e, novamente, eu vou trocar de posição os intervalos com os bloquinhos de pontos altos. Então, no caso, eu vou repetir a primeira carreira agora pra ficar um intervalo sobre o bloquinho de pontos altos. Então, subo com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e duas correntinhas pra ser o meu intervalo. Laço a linha, pulo dois pontos altos, e aqui, ó, nesse terceiro ponto alto, faço um ponto alto e começo com o meu bloquinho de pontos altos, tá? Laço a linha, venho dentro do intervalo, vou trabalhar com dois pontos altos, primeiro um, depois o outro. Aí, faço mais um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo aqui, ó, dois pontos altos, no terceiro faço um ponto alto. Aí, faço dois pontos altos aqui dentro do nosso intervalo. E um sobre o ponto alto. E continuo assim até o final da carreira, tá? Fazendo intervalo sobre bloquinho de pontos altos e bloquinho de pontos altos sobre intervalo. Finalizando mais essa carreira, faço as duas correntinhas, laço a linha, venho ali, ó, na segunda correntinha, contando de baixo pra cima e faço um ponto alto. Ó, ficou assim, então, viro o meu trabalho. Agora, a gente vai mudar um pouquinho, tá? Onde a gente tem intervalo, a gente vai fazer os bloquinhos de pontos altos. Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro do intervalo aqui e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. E vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto. A diferença é que aqui eu não vou fazer apenas duas correntinhas pro intervalo. Agora, eu vou subir com doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Laço a linha na agulha, venho aqui, ó, pulo os dois pontos altos da carreira base, no terceiro faço um ponto alto e começo a trabalhar de novo com o bloquinho de quatro pontos altos, tá? Aqui, ó, um, faço dois pontos altos aqui dentro. Um, dois. Laço a linha, venho sobre o próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Aí, vai ficar assim, ó. Essa alcinha no lugar do intervalo, tá? Então, novamente, vou subir com doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Laço a linha, pulo dois pontos altos, no terceiro começo a trabalhar com o bloquinho de quatro pontos altos, tá? E eu sigo assim até o final da carreira, então. No lugar do intervalo, sempre vou fazer doze correntinhas e onde eu tenho intervalo, eu faço o bloquinho de quatro pontos altos, tá? Sigo assim até o final da carreira. Finalizando essa carreira, ó, vou terminar com o bloquinho de pontos altos aqui. Então, faço dois pontos altos dentro do intervalo. E o meu quarto ponto alto vai ser na segunda correntinha, contando, ó, de baixo pra cima. Uma, dois. Ficou assim, então, ó. Notem que eu vou virar aqui e a minha última carreira vai ficar no lado certo, tá? Então, aqui, ó, eu vou subir com quatro correntinhas pra dar a altura de um ponto alto duplo. E, então, eu vou trabalhar isso aqui, ó. Eu vou girar essa nossa alcinha aqui nesse sentido pra trabalhar com pontos altos dentro dela, tá? Então, eu laço a linha na agulha, venho aqui, ó, dentro dela, desta forma, e faço pontos altos aqui dentro. Vou fazer três pontos altos. Um. Os primeiros pontos altos é sempre difícil de fazer, tá? Quando a gente gira pra ficar segurando ali. Mas é só ir devagar, ter paciência que tu consegue, tá? Ó, três pontos altos. Assim. Aí, eu faço três correntinhas. Laço a linha, retorno nessas duas alcinhas aqui e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui dentro da mesma alcinha, ó, com esse giro ali e faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Vai ficar assim daí o nosso pontinho, ó, tá? Vocês lembram que eu já fiz com menos carreiras, né? E muita gente aí pediu pra trazer com mais, que não soube adaptar. Então, aqui, ó. Pra fazer o próximo, tem que ter o cuidado pra girar essa nossa alcinha e deixar com ela sempre pro mesmo lado, tá? Sempre com a mesma parte por cima, ó. No caso, eu girei pra lá, né? Então, eu vou girar pra lá de novo, ó. Pra essa parte aqui ficar por cima e a outra por baixo, tá? Ficou assim, ó. Aí, eu vou laçar. Deixa eu botar a linha na agulha aqui, pela câmera é mais difícil. Só um pouquinho. Vou laçar a linha na agulha aqui. Vou vir aqui dentro daí, dessa alcinha. Dessa forma, e vou trabalhar com os três pontos altos ali. Um. Dois. Depois que tu faz o primeiro, fica bem mais fácil, tá? O primeiro ponto alto dentro da alcinha. Três. Subo com três correntinhas. Retorno aqui nessas duas alcinhas e faço meu ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. E assim, gente, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Tomando cuidado, então, pra girar a nossa alcinha ali pro mesmo lado. No caso aqui, eu vou girar pro lado de lá, tá? Assim. Laço a linha e vou trabalhar aqui dentro. E sigo assim até o final da carreira, tá? No finalzinho da carreira eu mostro como concluir ali, porque, né, a gente tem que terminar com o mesmo pontinho aqui do início. Então, é só seguir assim até o final, tá? Finalizando a carreira, gente, aqui no finalzinho, então, vou dar duas lançadas na agulha. Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Vou fazer um ponto alto duplo. E tá pronto o nosso barradinho, tá? Então, o modelinho de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Se foi fácil pra te fazer, foi fácil de acompanhar. Me conta se tu prefere barrados maiores, assim, ou aqueles bem pequenininhos. Obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!